Um terreno no formato retangular tem perímetro de 82 metros com comprimento excedendo a largura em 1 metro. O proprietário pretende dividir esse terreno em duas partes de mesma área, utilizando-se uma das diagonais desse terreno. Essa divisória, a diagonal, terá medida de... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, já interpretei. O problema é o quê? Geometria, tá? O problema é de geometria. Interpretei. Agora vem a técnica R. O que diz a técnica R, galera? Técnica R diz para a gente que geometria aqui, eu vou ter que usar perímetro, tá? Perímetro. E como ele falou da diagonal, eu vou ter que usar pitágoras também, porque para achar a diagonal de um retângulo, eu uso pitágoras. Aí, vamos lá. Eu vou desenhar aqui o retângulo para vocês, tá? Ficou horrível. Desenhar aqui o retângulo para vocês, beleza? Ele disse que o perímetro é 82. Então, eu vou escrever aqui, ó. Perímetro, tá? Perímetro igual a 82 metros. Show de bola? E ele diz que o comprimento excedendo a largura em 1 metro. Então, se a largura, vamos botar que a largura é isso aqui, é x, o comprimento vai ser x mais 1. Show de bola? Por quê? Excede é mais, né? x mais 1. Show de bola? Aí, o proprietário pretende dividir esse terreno em duas partes, ele quer a diagonal. Cara, primeiro, eu preciso achar esses lados. Como eu vou achar? Galera, perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Isso que é perímetro, tá bom? Então, galera, você vai somar todos os lados, vai dar 82. Mas olha só, anota esse bizu aqui que eu vou te dar. Ó, prova da Avunesp, cai direto o perímetro do retângulo. Como é que você vai fazer para achar o perímetro do retângulo? Perímetro do retângulo na prova da Avunesp, a gente faz duas vezes a soma das dimensões. Ou seja, você vai fazer duas vezes. Quanto vale essa dimensão aqui? x mais x mais 1. Isso é igual a 82. Assim, olha para cá, olha aqui para o canto. Esse é o retângulo, A e B. O perímetro vai ser duas vezes A mais B. É isso, duas vezes a soma das dimensões, tá? Sempre faça assim que você vai ganhar muito tempo, beleza? Se você já está estudando o tempo e já está com a maldade, você já vai fazer. Mas aqui eu te dou esse bizu para você não errar, sabe? Se você está começando agora. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Já posso cancelar. 82 por 2 dá 41, beleza? Dividir mesmo. 1x mais 1x dá 2x. 2x mais 1 igual a 41. 1 está somando, vai para lá diminuindo. 2x é igual a 41 menos 1. 2x é igual a 40. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 40 dividido por 2 é 20. Então, qual é o valor do x aí, galera? O valor do x é 20. Maravilha! Então, o valorzinho do x eu já achei que é 20. Show? Vou pegar esse mesmo retângulo aqui e vou trazer para cá, tá? Deixa eu pegar esse mesmo retângulo aqui. E vou trazer para cá, tá bom? Mesmo retângulo e vou trazer para cá. Show do melhor. Deixa eu apagar só uns detalhes. Perímetro não preciso mais. Beleza? Então, eu sei agora que o valor do x é 20. Então, eu sei que aqui é 20, tá? Eu sei que aqui é 20 mais 1, 21. Ele quer saber o valor da diagonal. Diagonal. Aí, esse valor da diagonal aqui eu vou chamar de x. E, cara, eu vou jogar Pitágoras. Mas, a gente sabe, a Luna MPP sabe que tem aquele macete do 3, 4, 5. 5, 2, 12. 12, 13. Mas, como aqui está 21, cara, eu nem vou perder meu tempo. 21 não vai rolar. Então, eu já vou direto jogar o Pitágoras. Como é que é o Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado. x ao quadrado. Por que x é a hipotenusa? Porque a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. x ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado, 20 ao quadrado, mais o outro ao quadrado, mais 21 ao quadrado. Então, isso vai ficar x ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. 21 ao quadrado dá 441. 400 mais 441 dá 841. Potência vai para o outro lado raiz. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 841. Aí você. Meu Deus! Como é que eu faço para achar a raiz quadrada de 841? Família, apareceu rapidinho. Eu sei que eu estou na frente, mas é para te dar uma dica. Galera, o que é a raiz quadrada? Como é que você chega na raiz quadrada? Você chega assim, ó. Qual... Você vai pensar assim. Qual número ao quadrado dá 841? Correto ou não? Você vai pensar assim. Dá para ver. Qual número ao quadrado vai dar 841? E aí, ao invés de você ficar perdendo tempo, olha para a resposta. Esse número está aqui na resposta. Ou é 32, ou é 30, ou é 29, ou é 33, ou é 31. Beleza? E aí, tem mais uma maldade. Quando você faz a conta, por exemplo, você vai fazer 32 vezes 32. Aí, como é que faz essa conta? 2 vezes 2 é 4. Esse número que der aqui, nesse primeiro resultado, ele vai representar o último número. Ou seja, 32 vezes 32 termina em 4 o resultado. E na nossa questão, o resultado deve terminar em quem? Em 1. Com isso, eu ganho mais tempo. Olha a maldade. 32 não pode ser porque 2 vezes 2 é 4. Faz só o último. 30 não pode ser porque 0 vezes 0 é 0. O último número é dado por esse vezes esse. O último vezes o último. 9 vezes 9, 81. Termina em 1. Então, eu vou fazer 29. Vamos fazer? 29 vezes 29. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 2, 18 com 8, 26. Aí, 2 vezes 8. 2 vezes 9, 18. 4, 5. Aqui dá 1. Aqui dá 4. Dá 8. Opa! Qual é o valor do x, galera? O valor do x só pode ser quanto? 29. x é igual a 29. Show de bola? Ganhei tempo. E marquei o V da vitória. Na letra C, nós lançamos o nosso curso de matemática e português para a PM São Paulo. Agora, temos português também aqui no método MPP. O que você vai ter acesso ao nosso curso matemática e português para a PM São Paulo? Dobradia MPP do básico ao avançado para você gabaritar. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica, ao módulo de matemática básica. Por quê? Ah, eu não tenho base. A maior dificuldade da galera é que não tem base. Tá? Até porque o método tradicional não explica. A escola, na escola, a gente não quer muita coisa. O ensino no Brasil, a gente sabe como é. Então, a gente dá toda a base. Depois disso, você vai ter o curso de matemática para a PM São Paulo. Depois disso, você vai ter um curso de raciocínio lógico. Tudo num pacote só. Imagina só, você tem que comprar separado um curso de matemática, 297. E por aí, ninguém vai te dar a matemática básica. E aí, você vai comprar um outro curso de matemática básica, 217. Vai ter que comprar. Porque você vai sentir que não vai conseguir passar só com aquilo. Aí, vai ter que comprar um curso de raciocínio lógico. Porque no conteúdo tem raciocínio lógico também. Vai comprar separado. E aí, depois, cara, eu tenho que estudar um curso de português. Quais são as principais matérias dessa prova? As que mais reprovem? Português e matemática. E você vai ter tudo aqui. Além disso, se eu tiver alguma dúvida, você vai ter o suporte da dúvida do aluno. Pode tirar dúvida na aula de questões. E aí, entram os brindes que nós estamos te dando. Você comprando esse curso de matemática e português, dobradinha MPP, para gabaritado, básico e avançado, eu vou te dar seis bônus. E eles são brindes para vocês, tá bom? O bônus 1 é o CTP de português Vunesp. O que é isso? São centros de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra com vocês. A gente não. Os professores de português. Tá? Se você fosse pagar isso, seria R$147. A gente está te dando. O bônus 2 é o sexo de matemática para Vunesp. O que é sexo? Curso de exercícios. É um curso de exercícios de matemática separados por assuntos. O bônus 3 é o curso de exercícios de português para a Vunesp. Curso de exercícios separados por assuntos portugues, cara. Para você gabaritar. Além disso, você vai ter 11 simulados de matemática para a PM São Paulo. Vai ter um e-book de matemática e raciocínio com 260 questões comentadas. E ainda vai ter o cronograma da PM São Paulo. O que é o cronograma? É o que você tem que estudar dia após dia. Semana 1. Dia 1 você estuda essas aulas. Tu vai lá e estuda. Dia 2 estuda essa. E tem um vídeo. Que é o vídeo mais importante. São os vídeos mais importantes. São os vídeos de introdução ao curso. Dentro do curso. Onde a gente mostra tudo o que você deve seguir. Te ensina a usar o suporte da dúvida. Te ensina tudo para você sair do zero e gabaritar. Agora imagina só. Se você fosse comprar tudo isso separado. Tudo isso. Curso de matemática básica. 217. Curso de matemática. 297. Racionais 297. Português 297. Tudo para a PM São Paulo. 207. Aí é só você somar tudo. Qual seria o seu investimento para ter acesso a tudo isso? Seria de 2.247. Meu Deus, Renato. Calma. Eu vou te dar um descontão, velho. Porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis a serem aprovadas e realizarem o seu som. E se você comprar hoje, que está aqui, que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Você vai ter, não 2.247. Vai ser de 2.247 por apenas 12 de 33, 82. Isso mesmo. Tudo isso aqui, matemática, português, as matérias mais importantes do teu concurso, as que mais aprovam, você vai ter acesso do método MPP e o método LPP, língua portuguesa para passar. E o método MPP, matemática para passar. O LPP segue a mesma lógica. Tudo isso, mais curso de exercício, tudo para você sair dali e gabaritar essa prova. Correção das últimas provas de matemática, todas estão lá, tá? Por apenas 12 de 33, 82. Pouco mais de 1 real por dia, tá? E se você for pagar à vista, ainda tem mais um desconto. 327 à vista. Beleza? O valor é esse. 12 de 33, 82. Pode parcelar em até 12 vezes. Pode isso daqui no cartão de crédito, né? As 12 vezes só no cartão de crédito. Se você parcelar em menos, dá para parcelar em menos, só escolher. O menor valor, né? Que entra com o maior desconto é 327 à vista. O link está aqui na descrição. Clica agora e entra nesse curso que nós estamos com essa promoção, tá? Pode ser que amanhã você veja o valor seja outro, tá bom? Sendo sincero, esse é o valor hoje. Beleza? Então, clica aí e não perde tempo. Show de bola? Olha só. Olha só.